Um homem morreu depois de ser atropelado por um caminhão ontem à noite na rodovia Marechal Rondon, em Arassatuba. O repórter Guilherme Leal está ao vivo no local onde tudo aconteceu e traz os detalhes pra gente. Bom dia, Guilherme. Como que foi esse acidente? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava deitada na pista no momento em que o atropelamento aconteceu. Então, pra explicar, olha só, foi aqui na rodovia Marechal Rondon, no trecho que liga Arassatuba a Guararapes. É uma região bastante movimentada, o Júnior tá mostrando pra gente. Aqui embaixo você tem acesso a Guararapes e vários outros bairros, também municípios aqui da nossa região. E em cima, acima do seu vídeo, sentido oposto, liga o interior à capital, ou seja, é uma região bastante movimentada. O motorista do caminhão contou à polícia que não conseguiu desviar dessa vítima que estava deitada aqui na pista. Ele parou, prestou socorro, chamou a polícia e até foi submetido ao exame do bafômetro, que comprovou que ele realmente não havia bebido. Quanto à vítima, ela não portava nenhum tipo de documento. Por isso que ainda não se sabe com precisão a idade e nem o nome desse homem. Só que a polícia sabe, obviamente, é que era um homem que usava, no momento do atropelamento, uma camiseta polo azul, uma calça jeans e um par de chinelos. Como eu disse, ele foi socorrido, foi levado pra Santa Casa aqui de Arassatuba, só que, infelizmente, não resistiu. Então, até o momento, ele segue, o corpo segue no IML aqui de Arassatuba, ainda não foi identificado. Quem tiver algum detalhe que possa auxiliar a polícia, é claro, pode entrar em contato com eles e a polícia civil vai continuar investigando esse caso, viu, Jéssica? Tá certo, Guilherme. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho, falando ao vivo da Marechal Rondon em Arassatuba. E olha, ainda falando dessa violência no trânsito, que tem aumentado muito, nós separamos um telão com os dados das três principais cidades da região que registraram esses casos. Olha só, homicídio culposo por acidente de trânsito. Em 2018, ao longo de 2018, na região de Arassatuba, 92 casos registrados, pessoal. Região de Presidente Prudente, 111 casos. E São José do Rio Preto, que é uma cidade um pouco maior também, 172 casos. Ou seja, essa violência no trânsito, ao invés de diminuir, tá aumentando cada vez mais.